Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma edição do Super Mini. Meu nome é Alamedeiros, eu falo diretamente aqui do escritório do Alatage em Curitiba. Vamos falar um pouquinho então sobre fãs e como tem crescido o potencial de gerar conteúdo dos fãs e como esse potencial tem sido cada vez mais decisivo nas estratégias de lançamento. Eu estava lendo um relatório de tendências agora e que aponta mudanças bem representativas na forma em que os fãs são envolvidos na estratégia de um lançamento. Então, vou fazer um panorama rápido aqui para a gente buscar contextualizar. E claro que quando a gente pensa em fãs gerando conteúdo em torno de uma música, a gente logo pensa ali em duas possibilidades que são talvez duas das mais latentes, que são criação de playlists no Spotify e toda essa nova questão de Reels, de TikTok, enfim, mas isso é claro, isso não é o futuro, isso já é parte do nosso presente, é só a gente refletir aí quantas músicas a gente conheceu e ficou na cabeça sem nunca ter escutado a música inteira, ter escutado só alguns segundos em um vídeo curto no Instagram ou no TikTok. Eu acho que tem uma questão crucial aí a forma também como as gravadoras e principalmente as distribuidoras estão olhando para esse público, se você pensar aí tudo que os DJs já passaram nos últimos anos, no começo da pandemia, com essa dificuldade de inserção de conteúdo não autoral, as músicas em um set, por exemplo, gerando uma série de strikes e você não conseguindo fazer lives, porque as lives estão caindo, e por outro lado, a parte das estratégias implorando para que uma música se torne viral no TikTok, fazendo algo que não deixa de ser diferente do que um DJ faz em uma apresentação, que é mostrar aquela música gerando um conteúdo que é seu. Então, assim, hoje a gente vive aí uma... Se por um lado a gente vive aí uma tiktokização do cenário musical, isso é um assunto até para a gente falar em editorial, mais para frente, que é esse lance de ter ali trechos de uma música super moduláveis para que ela possa se transformar em vídeo, numa dança, enfim, isso vai parar muito além da música eletrônica, talvez até a música eletrônica tenha até uma resistência a isso. Por outro, é cada vez mais importante, sim, a gente ter o fã sendo utilizado como um criador de conteúdo, alguém que tenha capaz de olhar para aquela sua arte, interpretar algo novo nela e levar aquilo para além. Porque isso tem um poder de cadeia e um poder humano que é muito difícil de calcular, mas que, sem dúvidas, é decisivo. E a prova, novamente, é o tanto de faixas que tem até um perfil de artista desconhecido se tornando grandes hits no tiktok e no Instagram Reels. Então, acho que a gente tem que olhar para as nossas produções musicais, na música eletrônica, não de uma forma que a gente condicione elas para que elas se tornem hits do tiktok. Isso, com certeza, não. Mas a gente tem que olhar para a nossa audiência, para o nosso fã, de uma forma que ele possa, quem sabe, talvez não na versão original, mas talvez num edit, num remix, produzir algo em cima daquilo. Que isso tenha um potencial de alcance muito grande. Sem falar numa questão de assimilação de identificação que tem quando alguém produz, seja um vídeo de férias com uma música sua de trilha sonora, ou até mesmo uma dancinha de tiktok, o quanto que essa validação é importante dentro de nichos e audiências qualificadas. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí a opinião de vocês. É sempre um prazer trocar essa ideia com vocês aí nos comentários. E eu volto em breve para outros tópicos a serem levantados aqui no Supermínio. Tá bom, turma? Valeu! Tchau.